Se você não vem, a lágrima cai, a tristeza não sai do meu coração. Hoje eu sonhei que você voltava e me abraçava com beijos de amor. Então acordei, fiquei na saudade, a realidade é não ter você. Eu vou te buscar, não importa onde for, pois sem teu amor não posso viver. Se você não vem, meu olhar é vazio, no calor sinto frio, é febre de amor. Andei por aí, a te procurar, não vou desistir, até te encontrar. Seu rosto está, nas praças e ruas, é delírio, é loucura, no meu coração. Se eu te magoei, me perdoe amor, não foi minha intenção. Escute meu coração, por muitas vezes, eu te liguei, mas você nunca atendeu. Eu queria apenas, te dizer mais uma vez. Que eu te amo, sofre meu coração, me tirei da solidão. Te amar é viver, se você voltar. Te prometo o céu e a lua de mel, um sonho a dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.